Música E nós ficamos em comunhão com Cristo Naquela vida cidade nós iremos morar Veremos o Senhor frente ao destino Cantaremos naquele imenso morar Senhor, a noite é a mim, a mim, a mim Senhor, a noite é a mim Senhor, a noite é a mim E tua alegria para sempre Amém Aleluia! Aleluia! Senhor, a noite é a mim